Música Marcos, quando é que tu começou a se interessar pelo desenho? Bom, o desenho é uma coisa que me acompanha desde a infância, sempre com caneta e lápis na mão. O desenho é uma coisa que me levou a escolher um curso superior de artes, me interessar mais profissionalmente pela arte. Quais os tipos de técnicas que tu prefere para o desenho? Eu tenho usado muito pastel seco, tenho me dado muito bem com ele, porque ele possibilita muita coisa em superfície. E é um instrumento que se denuncia muito, que ele deixa muito rastro. Ele cria essa coisa no próprio fazer do desenho, acaba aparecendo ali. Como é que é teu processo de criação? Eu trabalho muito com fotografia, eu fotografo muita coisa, então coleto imagens em internet, revista, catálogo de arquitetura. A partir daí eu passo essa imagem, essa estrutura da imagem para o papel e aí o desenho em si acontece. O que te influencia, o que te chama a atenção para que, de repente, uma fotografia, uma imagem, vire uma obra de arte? Eu comecei a desenhar em torno do ateliê de desenho do Instituto de Artes da URGS. E a partir daí foi criando um repertório de fragmentos de arquitetura, cenas de interiores, enfim, tudo que pudesse ser, de alguma maneira, ou trazido aquilo tudo, como imagens do interior, do ateliê, ou fragmentos dessa arquitetura que pudesse ser isolado e que tivesse aquela aresta bem precisa e aquilo pudesse ser isolado na folha de papel. E a partir daí eu passei a explorar também os vazios do papel, o que fica em branco no papel. E desse repertório eu passei a olhar o desenho de uma outra maneira também. Passei a ver que naquelas imagens que me atraíam, passaram a me atrair, eu via que tinha muita coisa ali de desenho. Em 2013, Marcos Fioravante teve seu trabalho reconhecido, ganhando o prêmio Assorianos de Artes Plásticas de Artista Revelação. Foi uma experiência fantástica, né? Eu acho que para um artista que está começando, está recém começando uma produção, está dando os primeiros passos, eu acho que é principalmente um reconhecimento e um incentivo muito grande a continuar a produção, a continuar trabalhando. Impulsionou e vai impulsionar bastante a produção. Legenda Adriana Zanotto